E falam que quando tu zera, tu não zerou. E aí eu fico muito puto mais ainda. Tu lembra qual foi o teu primeiro vídeo? Lembro e tenho ainda. Tá lá? Tá, tá lá. Porque eu comecei... O primeiro vídeo a gente teve uma ideia... Era eu e um amigo meu, o Junior Kunel. A gente postou um vídeo, cara. A gente só foi na onda, assim, que era a época que o Whindersson, tipo, tinha 100 mil inscritos. 100 mil? Tem quanto hoje? 30 milhões, 40 e poucos milhões, acho. E aí, só que a gente consumia bastante já na época. E aí eu pensei, ah, vamos fazer um negócio, assim, meio, né, nessa pegada, assim, de vlog e tal. Aí eu lembro que o primeiro vídeo foi falando do Super Nintendo. Tipo, um negócio do Super Nintendo. E aí a gente tava jogando o Super Nintendo. Mas era meio tipo uma sketchzinha, assim. Não tinha Twitch na época, tu já tava fazendo um streaming quase. É isso. No episódio que a Cintia a gente falou de pegar uma porra, botar um Super Nintendo aqui nessa TV e jogar. Eu vou fazer ainda. Esse projeto eu tenho de zerar o Super Mario, que eu nunca zerei. Direto, mas streamando, direto. Streamando, streamando. Aí, tipo, porque eu não sabia que dava pra salvar. Eu nunca soube que dava pra salvar. Porque tinha um negócio lá, que tu desligava com a fita, não sei o quê. Porque eu não lembro qual que era, nem hoje eu sei. Tá, mas tem, assim, eu tô ligado que tu tinha que ter o Memory Card. Se tu não tivesse o Memory Card, não salvava. É. Depois de um tempo, o Super Nintendo veio com as fitas que dava. Não, mas não é Memory Card. Não é Memory Card, Super Nintendo. Não, Memory Card era o Play. O que que tinha pra salvar no Super Nintendo? Super Nintendo era um negócio que... Cara, posso estar falando besteira, mas eu acho que tu não tirava a fita. Tu desligava na fase que tu tava. E ele meio que gravava de algum jeito naquele chip. Mas não faz sentido, porque o Memory Card veio depois. Eu não sei. Mas dava, dava pra te... É melhor não descobrir, porque senão tu ia ficar puto que tu... Nossa, não, mas eu já sei que dá. Eu só não sei como. Só que hoje eu ia jogar, tipo, no computador ali, né. Eu até tenho o Super Nintendo lá. Ia tentar... Mas eu vou, tipo, zerar. Porque... E falam que quando tu zera, tu não zerou. E aí eu fico muito puto mais ainda. Como assim? É porque quando tu zera, libera... Tem outras fases que tu vai ter que liberar, tá ligado? Tem umas fases que tu vai, que tu libera outras no mapa. Ah, tô ligado, sim. Então, mas quando tu zera, tu tem que voltar. Tu só consegue liberar essas fases quando tu achou que tu zerou. É muito doido. Quando tu achou que tu zerou. É, então... Ah, deu boa. Não, não deu. Mas eu nunca cheguei nem perto de zerar. Nunca cheguei nem... Porque eu desligava, minha mãe falava, desliga isso aí que vai acabar com as vistas. Cara, é... Tá esquentando a TV, minha bófala. Nossa, que raiva que me dava, cara. Tá esquentando a TV. Meu, ela ficava o dia inteiro com o forno ligado, a cenoura é ligada. Isso aí tava de boa. Mas eu, jogando Super Mario, não consomem nada a TV. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.